A escola Paulo Schiffler iniciou as atividades do ano letivo de 2016 nesta segunda-feira dia 22. Os estudantes foram recepcionados pela nova diretora Neuza Pellegrini e apresentados as novas mudanças que ocorreram na escola durante as férias. A gente começou o ano achando que ia ser muito mais tumultuado, mas graças a Deus está acontecendo tudo muito bem e a gente está bem satisfeito. No intervalo de aulas, os alunos puderam aproveitar uma banda que tocou algumas músicas para os estudantes. Essa semana toda a gente está divulgando academias, estúdios, bandas, eles vêm, divulgam o trabalho deles e alegram os recreios da escola. A novidade na escola foi a reabertura das turmas de primeiro ao quinto ano. Na primeira semana de aula, os professores trabalharão com os alunos, além das disciplinas previstas na grade curricular, atividades relacionadas à prevenção do mosquito a Aedes aegypti. Em primeiro lugar, é como eu disse, eu abri as portas hoje da manhã e convidei Deus para entrar. Com isso, eu imagino uma iluminação, eu imagino uma energia positiva e eu acredito que o nosso ano vai ser maravilhoso. Obrigado.